E é coisa de maluco, que aceita simetria Seu nome é Manuela, mais bonita da Bahia Gente de criança, corpo de mulher Todo mundo sabe, eu faço tudo que ela quer Porque eu não sei viver sem teu amor, não sei E a vida inteira eu te procurei, parecião E eu não sei viver sem teu amor, sei não E agora é só viver essa emoção Oh Manuela, você mexeu, mexeu, você mexeu, mexeu E o meu coração bateu, bateu, bateu Mais forte eu vi que era todo seu, só seu Oh Manuela, você mexeu, você mexeu, mexeu E o meu coração bateu, bateu, bateu Mais forte eu vi que era todo seu, só seu, só seu, só seu, só seu, só seu Seu só, seu, só, seu, só, seu Seu só, seu, só, seu Coisa de maluco, perfeita simetria Seu nome é Manuel, a mais bonita da Bahia Ajeito de criança e corpo de mulher Todo mundo sabe, eu faço tudo o que ela quer Porque eu não sei viver sem teu amor, não sei Na vida inteira eu te procurei paixão E eu não sei viver sem teu amor, sei não E agora é só viver essa emoção Oh Manuela, você mexeu, mexeu, você mexeu, mexeu E o meu coração bateu, bateu, bateu Mais forte eu vi que era tudo seu Oh Manuela, você mexeu, você mexeu, mexeu E o meu coração bateu, bateu, bateu Mais forte eu vi que era tudo seu Seu só, seu, só, seu, só, seu Seu só, seu, só, seu Seu só, seu, só, seu, só, seu Seu só, seu Chove, ó, bichão, no meu café, fala com o Porque eu não sei viver sem teu amor, não sei E a vida inteira eu te procurei paixão E eu não sei viver sem teu amor, não sei não E agora é só viver essa emoção, vai, vai Manuela, você mexeu, mexeu, você mexeu, mexeu E o meu coração bateu, bateu, bateu Mais forte eu vi que era tudo seu Só, seu Oh Manuela, você mexeu, você mexeu, mexeu E o meu coração bateu, bateu, bateu Mais forte eu vi que era tudo seu Seu só, seu, só, seu, só, seu Seu só, seu, só, seu Seu só, seu, só, seu, só, seu Seu só, seu Oh Manuela Luna Novaes, quem gostou grita Oxi Oxi